Um, dois, três, croquete! Fala aí, galera! Fala aí, galera! Fala, galera! Respondendo o desafio dos nossos buddies do Cane Live, nós aceitamos participar do financiamento coletivo do pessoal do Recording Hour, para a gravação do seu novo CD, porque nós acreditamos na união do Underground. Vou desafiar aí a galera do Oblivious Machine, do Prog aí, parceirão. Vamos juntar aí nessa guerra. Isso aí, vou desafiar o pessoal do Lente Sol, que também está na batalha do Underground já tem um tempo aí, mas por afinidade mesmo, galera, todo mundo parceiro. Desafio a galera da TV Inside, está aí junto. Vamos nessa, isso aí. Isso aí, por último, nós vamos desafiar o pessoal do Obsolem, do Marcão. E é isso aí, galera. Vamos apoiar e botar esse projeto para frente, porque isso vai ser um marco na cena Underground do Rio de Janeiro. Valeu! Valeu, é isso. Isso aí! É... Essa porra mesmo. Tira isso, eu não sabia, pô! Todo mundo assim.